Aqui é onde eu estou, Ronaldo, aguardando ser chamado, documento para cirurgia, nem foi trabalhar hoje que eu estou cheio de dores. Estou aqui, mais uma vez, esperando, aí Alexandre, já vai para anos Alexandre, e essa defensoria da União não resolve nada. Estou sofrendo de dor, Ronaldo, nada, porque eu não consigo nem trabalhar, esperar, né, vamos ver, 21. É, já peguei mais uma vez aqui na DTU para tentar resolver isso aqui, vamos ver, esperar. Tchau.